Gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Hoje eu fui desafiado pelo YouTube Brazuca 100% lavar as mãos. É, eu vou lavar as minhas mãos, vou mostrar pra vocês como eu lavo as minhas mãos pra me proteger da Covid-19, coronavírus, tá? E eu também vou desafiar os meus amigos a Drica do canal Drica Oliveira, conhecido como canal Magrafite. O Luciano do canal Fique Sabendo, eu desafio também. E o William do Dinheiro Com Você, eu desafio vocês três a lavar as suas mãos no desafio Brazuca YouTube 100% lavando as suas mãos. Bora lá? E vamos lavar a mão, né? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava uma, lava outra mão. E assim você vai lavando as suas mãos. Vamos lá? Lava uma, lava outra mão. Lava uma. Aqui nos pulsos também, esfrega bem pra tirar toda a bactéria. Esfrega bem os dedos um entre o outro. Esfrega a mão entre as mãos. Tô mostrando pra vocês lá. Esfrega bem mesmo. Vai sair toda a bactéria, aperta mesmo, bate palminha. Um, dois, três, quatro, vai batendo palma. Palma, palminha, lava uma, lava outra mão. Lava uma, lava outra. Olha que beleza. Como fica a mão cheirosa, gostosa, sem o vírus, né? E o canal Cartões de Crédio da Renda também, né? Fazendo jus aí ao desafio, né? E eu estou desafiando também os meus parceiros aí. E quem sabe eles aí também soltam o vídeo lavando as suas mãos. Pronto. Lavei bem as mãos. Vocês viram aqui, né? Esfreguei entre os dedos. Passei bastante sabão. Agora a aguinha, né? Vai cair aqui sobre o meu braço. E limpar bem lavadinho, ó. E tirando todo o sabão, né? Olha que maravilha. Tirando todo o sabão. Olha que beleza. Água corrente, né? E gostou, né? Esse calor tá uma delícia. Pronto. Agora eu vou secar as minhas mãos, né? Peguei a toalhinha aqui, ó. Vou secar as minhas mãos. Olha que beleza. Estou dentro de casa. Vocês podem ficar aí dentro de casa, assistindo nossos conteúdos, né? E cuidando da sua saúde aí, contra, né? Combatendo aí o coronavírus, né? Uma guerra contra o coronavírus, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Aqui no desafio, então. Desafio realizado pelo YouTube. Lava uma mão Lava outra Lava uma mão Lava outra Lava outra Lava uma Depois de brincar